A CIDADE NO BRASIL Viajamos por todas as regiões As jornadas estão a chegar ao fim E já sentimos saudades de Ash e Pikachu Por favor cuidem-se enquanto eu estiver fora Mas antes de nos despedirmos do novo mestre Pokémon Vou iniciar outra jornada Vamos viver as suas últimas aventuras E episódios super especiais Podemos ir a todo lado Pokémon Jornadas Supremas a Série Segunda à sexta às 20h30 Onde a música? O mês mais pequeno do ano é Onde a música? O mês mais pequeno do ano é Grande em LEGO Aventuras Vou usar o meu melhor plano Sempre Ver televisão? Tomeu Prepara as pipocas para a trilogia dos heróis mais LEGO-tásticos Estou sempre um passo à frente E desmolando os montáveis do cinema A LEGO-mania vai começar Ou invadir a cidade Vamos, equipa! Vamos, equipa! Corre, espai! Boa, boa! Ai, santo morcego! Hipocas Time Domingos às 13h30 Terminei No Panda Kids O último episódio da Como um verdadeiro campo de férias Tivemos canoagem, pesca, voleibol Atividades na água E até tivemos ataques de ursos Parecia que o Bowie ganharia imunidade Mas a Júlia passou de zangada A Júlia tinha juntado às duas alianças Pensando que isso levaria a formar Uma única aliança invencível Mas não é assim que as coisas funcionam O Z foi expulso Prontos para ver quem chora hoje? Espero que sejam todos Mas vamos descobrir Aqui Na Ilha dos Desafios Ei, que tal? Eu vou ganhar Nem sei porque é que os outros consideram ficar Eu conheço o jogo, não arredo o pé Esmaio toda a gente Sabem como é Mais uma vez Eu quero ser Quero ser famoso A Ilha dos Desafios A Ilha dos Desafios É um trabalho É um trabalho É um trabalho O que é o que é que é que é Obrigado.